Já nas lojas. O primeiro DVD é de banda som e louvor de janeiro a janeiro ao vivo. 17 músicas que vivia na som e louvor de gravado ao vivo e escutar a minha oração. Chegou o DVD banda som e louvor de janeiro a janeiro ao vivo. Garanta já o seu. Um lançamento gravador a Vem Comigo.